Olá pessoal, eu estou aqui com o Eliseu, é meu amigo, é prestador de serviço da nossa empresa, ele transporta os cachorros para nós. Ele trabalha para outra empresa e ele traz os cachorrinhos aqui para a gente, pelo menos uma vez, duas ou três vezes por mês, ou quatro, às vezes tem vezes que ele tem que ter mais vezes, trazer os cachorrinhos. E ele iniciou, na verdade, nesse processo, assim, não foi porque ele quis, na verdade ele iniciou trabalhando em outra clínica e parece que na clínica ele foi para isso. Me conta aí, Eliseu, como é que foi essa ida sua? Você me falou que trabalhou em uma clínica, como foi isso, essa é vinda? Vou dar um oizinho pessoal aí primeiro? Bom dia pessoal, bom dia doutor Geraldo, é um prazer falar com vocês. Nós começamos trabalhando na clínica veterinária, o Vet Center, com o doutor Wesley Miranda, e trabalhamos quase 15 anos. Ah é? No transporte de cá. No transporte animais, sem trabalho. E depois nós saímos para caminhão, rodamos, trabalhamos como assessor parlamentar, e hoje nós estamos com essa empresa Uber Pets, já há três anos, trabalhando de novo nesse mundo. A empresa é sua ou você tem algum parceiro nela? A empresa é minha. É sua, exclusivamente sua. É exclusivamente. Então agora você vai ter sucesso, né, porque trabalhar para os outros não dá certo não. É verdade. Trabalhar por conta própria. E como é que está sendo esse início? Tem quanto tempo que você já iniciou? Estou vendo que seu carrinho melhorou, já está plotado. Como é que você iniciou? Você iniciou porque alguém te pediu para fazer algum transporte, alguma coisa assim? Isso. Eu estava, assim que eu saí da assessoria, eu tive um problema financeiro. Aí um colega meu, que trabalhou comigo também, que era gerente da clínica VED Center, eu estava para perder um gol que eu tinha, novo, e ele me propôs a assumir as prestações e me dar esse carro quitado. E como a esposa dele tem uma clínica veterinária também... E começou a trabalhar para ela também buscando os cachorros? Sim, trabalhar para ela e mais alguns pet shoppings, né? E hoje nós estamos fazendo muito na área particular e temos o prazer também de trabalhar com o senhor. E está levando já cachorros para o aeroporto, para viajar para a Europa, né? Você já faz isso? Já faz transporte interestadual também, intramuricipal? Sim. Faça tudo isso já. Essa semana nós estivemos, inclusive, aqui pertinho, mas... De Vinópolis, Lagoa Santa... Agora mesmo você está vindo de contagem, né? Você está vindo de contagem para cá, não é isso? De Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, você está vindo para cá. É isso. Então, na verdade, gente, quem precisar desses serviços, é só contactar com ele aí. Tem o número de telefone dele aí, o Luciano gravou. É um serviço que cada dia que passa vai ser mais necessário. Ele está aqui já falando em comprar um Unozinho para climatizar ele. Aí vai virar outra história, vai poder levar os cachorros, viajar com eles para outros, com mais segurança, com mais... E hoje é necessário, porque às vezes a pessoa não tem tempo disponível para ficar levando o cachorro dele, o veterinário, né? Ficar tendo dentro, transportando ele para uma cidade para outra. E precisa de todo um cuidado e de toda uma experiência. Essa experiência se adquiriu já há muitos anos, né? Trabalhando na clínica lá, buscando e levando o cachorro. Então tem a questão da segurança, a questão de saber como transportar o cachorro, o tipo de transporte que se transporta, a guia que segura, que realmente é uma segurança para o cachorro. Então tudo isso você já tem essa experiência. E cada dia que passa vai aumentar e melhorar mais essa situação. Nós estamos aqui para te ajudar, a Central Pia está aqui para te ajudar a divulgar, né? Para você criar o seu canal aí do YouTube, criar um Instagram, um Facebook, para que você possa divulgar mais o seu trabalho, que é um trabalho muito importante. A gente, inclusive, tem um curso de motorista de pet shop aqui, que associa toda a parte de saúde animal, para você entender o que é uma lespaniose, uma sinomose, uma pavavirose, qual que é a nutrição adequada para cachorro, né? A gente, como lidar com o cachorro na hora de colocar ele dentro do transporte, quais transportes são melhores, o gato, qual transporte, nós temos uma contenção de cães e gatos, primeiro socorro, que é curso importante para que a pessoa se precisar tenha como fazer alguma coisa, né? Então assim, é importante mesmo você investir na sua capacitação, né? Procurar entender mais o assunto, que a pessoa vai sentir firmeza quando você falar de cachorro. Ele sabe que você sabe lidar com ele. É verdade. Só a experiência que você teve na clínica lá, não é de quantos anos? Quase 15. 15 anos, não é carregando cachorro, não é ir carregar um animal, não é igual carregar uma leixeladeira, um micro-ondas, não é igual carregar uma... é uma vida que está ali dentro. E graças a Deus, até esse momento, nunca perdemos um cachorro. É, não vai perder, é porque você tem experiência, é experiência que conta, né? A experiência conta muito. Na vida da gente, tudo é experiência, né? É verdade. Então assim, você sabe como lidar com o cachorro, você não deve tomar a mudinha de cachorro porque você sabe lidar com ele, né? Tem as técnicas de pegar, de tirar, isso é muito importante, né? Então eu vejo assim, que isso é uma tendência de mercado, é uma área muito boa. Espero que daqui a uns tempos você esteja não só com um veículo, mas dois, três, rodando em Minas Gerais inteiro, no país inteiro, né? Fazendo transporte de cachorro. Que Deus abençoe o seu trabalho, tá? Muito obrigado por você ser o meu amigo, eu sou feliz por você ser o seu amigo, você já almoçou um dia aqui na minha casa comigo. É verdade. E quem sabe vai almoçar mais vezes, né? E nós vamos orando e pedindo a Deus, Deus está aí para te abençoar mesmo, fazer você mais do que vencedor, né? Vocês já sabem disso, né? Então eu espero que daqui a uns tempos você esteja aí vindo aqui pelo menos umas dez vezes por semana. Quem sabe, né? Se Deus quiser. Que Deus te abençoe e tal, um abração, fica com Deus. Você vai aparecendo no nosso canal aí e pode contar com a nossa ajuda aí para divulgar o seu trabalho, né? E fazer o seu canalzinho aí, para você mostrar para o público, né? Que quer te ajudar, né? Que quer trabalhar com você. Você fala, não, eu já transporto para o doutor Geraldo, eu já trabalhei na clínica vários anos. E isso é um know-how muito grande. É verdade. Que não pode ser desperdiçado. É verdade. Né? Muito obrigado. Deus te abençoe e um abração. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.